E aí, amantes digitais ligados no canal Investecard, eu sou Iraldo Barbosa e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Carrefour, pessoal, porque o Banco Carrefour lança a primeira conta digital com crédito e sem cartão, ok? A primeira não, mas já tem algumas aí que tem crédito e também não tem cartão, né? No caso, acredito que a primeira que vem na minha mente é que o jeito, né? Que é uma conta digital também, pontinha de pagamento, tem crédito e não tem cartão. Ou seja, o Carrefour lança a conta digital com crédito sem cartão, nós vamos falar sobre isso, esse é o assunto de hoje. E pra você que tem cartão aí do Carrefour, já tem a conta do Carrefour, fique de olho, porque a gente vai trazer essa notícia pra vocês aqui neste vídeo. Antes da gente iniciar este vídeo de hoje, claro, não posso deixar de pedir, pra quem não é inscrito, se inscrever no canal. Então, pessoal, vamos ao anúncio do Carrefour. O Carrefour, nesta última quarta-feira, dia 11, 11 de agosto de 2021, ele anunciou que vai passar a oferecer contas digitais com disponibilidade de crédito para compras mensais em mercados combustível e medicamentos, tá bom? Então, vou colocar na tela pra vocês o pronunciamento do próprio Carrefour e a gente vai estar lendo todos juntos, tá bom? Então, vamos lá. O novo formato já chegou em todas as lojas do Carrefour no Brasil, com o foco em criar uma alternativa de acesso ao crédito e inclusão financeira para clientes que não podem utilizar outro tipo de produto financeiro, como cartões, afirmou a empresa em comunicado. A autoproclamada finteio, termo que junta as palavras fintech com reteio, agora também é um banco digital que proporciona aos clientes um crédito rotativo que gira em torno de 300 a 600 reais. O cliente, então, realiza o pagamento do valor ao final do mês e o crédito é liberado automaticamente para o período seguinte. Trata-se de uma modalidade de conta 100% digital oferecida pelo banco Carrefour. O crédito do cliente pode ser utilizado através de QR codes dentro das unidades da rede, como os supermercados, postos de combustíveis e drogarias. Carrefour quer proporcionar crédito acessível. A nossa carteira digital surgiu do entendimento de que há uma parcela da população que ainda está à margem e sem acesso ao crédito. Por isso, resolvemos inverter a lógica do mercado oferecendo um modelo de conta digital cuja proposta de valor privilegia o cash coach ao invés do cash in, afirma o CEO do banco Carrefour em comunicado à imprensa. Dessa forma, conseguimos oferecer um instrumento de crédito de entrada para consumidores que não podem utilizar outro tipo de produto financeiro. O Carrefour vem operando como um banco múltiplo desde 2020, quando obteve a autorização do Banco Central, o Bacen. Assim, a instituição tem investido na estruturação de novos produtos e iniciativas que apoiem, do ponto de vista financeiro, todo o grupo Carrefour Brasil, desde o varejo até as plataformas de e-commerce. Queremos manter o foco em entregar soluções que colaborem com a inclusão financeira e digital do cliente, seja ele pessoa física ou jurídica, e que estejam presentes em todas as etapas de sua jornada como consumidor, concluiu Mauwad. Tá bom, pessoal? Então tá aí o comunicado oficial do Banco Carrefour, que é o mesmo sistema que eles já utilizam dentro do supermercado lá, né? Pra que isso? Eles estão intentando alcançar um público maior. É aquela velha história de ampliar a base de clientes, né? Conforme foi falado aqui, o Carrefour, ele obteve do Bacen, o Banco Central, a autorização pra atuar como banco desde 2020. Pra quem não sabe, cartão Carrefour, atacado, todos esses cartões, eles estão aí sob o comando do Banco Carrefour, que já atua ali na área financeira já há muito tempo. Em 2020, eles decidiram regularizar tudo com o Bacen e se tornando um banco, de fato um banco, como qualquer outra instituição financeira, e estão aí querendo aumentar a base de clientes. Todo mundo sabe que a base do Carrefour é muito grande. A gente tem supermercados, a gente tem lojas varejistas, a gente tem postos de combustíveis. É uma loja muito grande, é uma empresa multinacional muito grande, tem muito poder aquisitivo. O Carrefour recentemente comprou o Big, que é dono do cartão Hipercard junto com o Itaú. Então, de certa forma, hoje o Carrefour é sócio do Itaú no cartão Hipercard, pelo simples motivo de que hoje o Carrefour é dono das lojas Big. Por ser dono das lojas Big, que são donas do Hipercard, eles são sócios do Itaú também. Então, eu vi muitas questões aí acerca do novo Carrefour, o Banco Carrefour, que a partir de 2021 você pode se preparar porque vai começar a lançar muitos produtos também para entrar de vez nesse setor financeiro digital para lutar aí pelo seu lugar, pessoal. Então, o que eles querem? Visando o público que não consegue ser aprovado no cartão, que não consegue nenhum tipo de linha de crédito com o próprio Carrefour, eles estão lançando esta conta, esta conta digital, que é chamada por eles de Fintail, não é nem Fintech, para alcançar. Esse público vai ter valores aí entre R$300 e R$600 para utilizar dentro das lojas do Carrefour e também ampliar o número de clientes aí do Banco Carrefour, ok? Acredito que é uma ideia boa, se de fato for um pouco mais acessível para as pessoas que não conseguem ser aprovadas em nenhum tipo de crédito pelo mercado afora, vai ser muito bom, muito plausível. A gente já agradece já essa iniciativa do Carrefour. É claro que tem que lançar novidade, como a gente já falou aqui, nós estamos vivendo em um tempo, nós estamos vivendo na era digital, em que as instituições, elas estão sempre lutando para cada uma ter o seu lugar aí, oferecendo melhores produtos, melhores condições para os clientes, visando que, com uma facilidade de abertura de conta, hoje criações, lançamentos de conta, cada uma tem que lançar produtos novos para chamar a atenção das pessoas. Talvez a conta não vai ser tão interessante para pessoas que já são clientes de outras instituições e tem margem de crédito interessante lá, talvez não vai ser. Mas conforme o pessoal do próprio Carrefour falaram, essa conta está avisando o público que não consegue crédito no mercado. É claro que vai sim, de fato, chamar a atenção de muitas pessoas. Então, eu quis trazer essas informações, se você gostou, se você é cliente do Carrefour, se você utiliza cartão do Carrefour, se é cliente deles lá, deixa o teu comentário aqui embaixo, o que você acha do Carrefour, se é bom, se não é bom, se você indicaria ou não. E também deixa a sua sugestão de vídeo aqui, porque a gente sempre lê, sempre aceita sugestões de vídeo de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, te espero aqui, hein? Fui!